E aí, que lindos do Gustavo TV! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês desculpas para não ir à escola. Tem dia que você não tá muito afim de ir pra escola. Também ficou assim. Mas já vai deixando seu like, se inscreve no canal e roda aí! Ô Gustavo, acorde pra ir pra aula. Ai, minha barriga tá doendo. Tá doendo muito, muito. Tem dor de barriga, Gu? É. Que estranho. Ai, tá doendo. Nossa, não vai ter como ir pra aula? Acho que não. Vai perder aula hoje, perder matéria. Tá doendo muito, eu não vou conseguir. Ai. Precisa atenção. E se a gente tomar um remédio? Olha, tem um remédio ótimo, Gustavo. Eu vou lá buscar e você vai tomar, tá bom? Tá bom. Pode ser? Pode. Tá, só um minutinho então. Certo, eu não vou pra aula. Gô, cheguei. Olha só. Aqui. Aqui é só tomar. Tá bom. Nossa, mas o cheiro é horrível. Mas é muito bom, Gustavo. Olha, se você tomar, eu tenho certeza que você vai assarar e vai pra aula ainda hoje. Ai, sabe de uma coisa? Eu acho que eu já melhorei. Já melhorou? É, eu tô me sentindo muito bom. Nossa, mas só com o cheiro do remédio. Hum, bom. Acho que eu vou pra dentro da aula. Ah, bom. Então tá bom. Então vai colocar na sua roupa. Gustavo, vamos levantar pra ir pra escola? Ai, pai, eu não dormi nada. Eu fiquei virando pra cá, virando pra lá. Você teve insônia? Gustavo, vamos acordar pra ir pra escola? Eu não dormi a noite inteira. Eu fiquei virando pra cá, virando pra cá. Consegui dormir a noite inteira. Você não conseguiu dormir a noite? Não. Teve insônia? Hum, hum. Estranho. Nossa, Glô. Tem certeza que você não dormiu nada? Sim, certeza. Mas... Eu dormi. Ah, já sei porque você não dormiu. Fica até tarde naquela porcaria daquele computador, no videogame. É por causa disso que você tá assim. Não é? Passou a noite inteira no computador. Ó, eu vou fazer o seguinte. Hoje à noite você não vai mexer mais no computador, ok? Vai dormir cedo. Sete horas da noite você vai pra cama. Tá ok? Agora levanta e vamos pra escola. Glô, vai levantando aí que eu vou lá preparar o seu café da manhã. Vou pegar a sua roupa que tá no varal e já vai levantando aí, ok? Tá. Tenho uma ideia. Eu vou fingir que vou dormir de novo. Gustavo, acorda agora, cara. Você tá dormindo de novo. Meu, você vai perder a hora. Ô, Guô. Por quê? Acorda aí, vai, vai, vamos. Vai perder a hora, cara. Gustavo, vamos acordar? Pai, hoje eu não tenho escola. Como assim, Gustavo? Como não tem escola? Hoje é feriado. Feriado? É. Feriado hoje? Uhum. Pera aí. Feriado? Mas feriado do quê, Gustavo? Dia do peixe. Hoje nem pode pescar. Sério? Dia do peixe? Eu não lembro desse feriado no calendário. Uhum. Dia do peixe. Então quer dizer que hoje eu não preciso nem trabalhar, então? É. Ah, que legal. Dia do peixe. Muito bem lembrado, Gustavo. Hoje é dia do peixe. Não, não. Pera aí. Alguma coisa tá errada, Gu. Dia do peixe. Hoje é uma terça-feira. Ah. Terça-feira não é dia do peixe. Ah, moleque. Você tá querendo me enganar? Vamos embora agora, minha escola. Gustavo, bom dia. Bom dia. Vamos acordar pra ir pra escola? Pai, hoje a aula é online. Aula online? É. Como assim aula online? Desde quando a escola sua tem aula online? Ah, bom, eles inventaram pra ser hoje. Inventaram pra ser hoje isso? É. Agora decidiu pra diretora. Ah, mas... Você nem computador, você tem, Gustavo? Como assim? E agora não tem computador. Ah, eu passei na casa do Kaique. Na casa do Kaique? Como assim, Gustavo? Não, 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 não. Não tá certo. Olha. Pai, hoje é online. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra escola. E eu vou perguntar se essa informação é verdade ou não. Vou falar com a sua diretora. Porque não pode isso. Aula online? Não, 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 não. Vou ligar pra ela agora, tá bom? Não, não, não. Por que não? Ixi. Ai, pai, lembrei. Até a aula é normal sim. Hum. Você tava tentando me enganar, não é? Não. Vai, vamos pra escola. Hum? Gô, vamos acordar pra ir na escola? Eu não quero ir na escola. Por que você não quer ir na escola, Gô? O que aconteceu na escola, Gô? Eu tô focando bullying. Bullying? Eu tô focando bullying. Mas como assim? E por que você não me falou sobre isso, Gô? Não, isso aqui ficou medo. Medo? Não, olha, isso é gravíssimo, Gustavo. Do que que eles te chamam lá? De branquelo, de copo de leite, de rato branco, de papel. Não acredito nisso. Não, olha, isso não pode acontecer. Todos os seus amigos te chamam assim? Hum? Não, 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 não. Isso não tá certo. Eu vou pegar o telefone, vou ligar agora na escola. Eu vou dar uma bronca em todo mundo lá. Não, 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 não. Na verdade, eu sou eu que faço bullying. O que, Gustavo? Você tá fazendo bullying na escola? Hum? Como assim? É que tem um menino lá que eu fico chamando ali de rato branco, de papel, de copo de leite. Gustavo, e você acha graça isso? Isso não tem graça nenhuma, Gustavo. Isso é muito sério. Não pode fazer esse tipo de coisa. Você vai me prometer que vai na escola hoje e vai pedir desculpa pra esse menino. Uhum. Vai pedir desculpa? Vou. Eu posso confiar em você? Sim. Então, nunca mais faça bullying na sua vida, ok? Ok. Não pode, não tem graça nenhuma. Gustavo? Sim? Acorda, acorda que já estamos atrasados. Pelo amor de Deus, já vai comendo isso daqui. Come aqui, aqui. Tá bom? A sua roupa tá aqui pra você vestir pra ir pra escola, beleza? Não é. Eu já vou, porque eu vou escovar meus dentes, pentear o cabelo e vem aqui pra gente ir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, eu não quero ir na escola. Tive uma ideia. 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 Eu vou poder ir pra escola Gustavo, o que aconteceu aí? Eu sujei sem querer Ai, não acredito Não tenho outro uniforme limpo Tá tudo lavando E agora, Gustavo? Não sei Ah, quer saber de uma coisa? Hum Põe o pijama, vai de pijama mesmo Me deu certo Gustavo Gustavo, vamos acordar pra ir pra escola? Eu não quero Levanta aqui Eu não quero ir pra escola Você precisa ir, você não pode perder matéria Tem que ir pra escola Vamos lá Tá com cosquinha? Eu vou fazer cosquinha pra você levantar Ó, eu vou ficar lá fora esperando você, hein? Ó, escove os dentes, penteie esse cabelo Depois, vá pro seu uniforme Já sei o que eu vou fazer Falei que bati a cabeça aqui Ai, minha cabeça Ai, meu Deus Batei a cabeça O que foi, Gustavo? Batei a cabeça Batei a cabeça Batei a cabeça aqui Deixa eu ver Deixa eu ver, machucou muito Deixa eu ver Mas não tá no vermelho, Gustavo? Como assim? Mas eu bati Aqui? É Nossa, mas Eu bati médico Olha, eu fiquei sabendo Que quando a gente bate a cabeça É bom a gente ir pro médico Então se você bater a cabeça Eu vou ligar pro doutor Ele tem uma injeção ótima pra tirar a dor da cabeça Não, eu não bati Peraí, você me deixou confuso, Gustavo Você bateu a cabeça ou não bateu aqui? Não, bati Olha, eu vou ligar Vou falar pra sua mãe Ligar lá pro doutor Joaquim Não, 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 não Não, não bati, pai Certeza, Gustavo? Certeza Não preciso ligar pro doutor Joaquim? Não Então, escola Não Então foi isso Vocês gostaram do vídeo? Qual é a sua desculpa Para não ir à escola? A minha é fingir que ele tá com dor de cabeça Deixa aqui nos comentários Qual é a sua desculpa Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri